Luta, acredita, conquista Clama, deseja, espera Confia, a sua hora vai chegar Calma, não se desespera Que o sol brilhe às seis da manhã Invade sua casa, ilumina sua vida Levanta da cama, rega a cabeça Agradece a Deus mais um dia de vida Todo final de tempestade Surge um céu limpo, colida com o íris no céu Crianças correndo no meio da rua Sorrindo e brincando em mim A pobreza é cruel Peço por mais amor e compaixão Que na mesa não falte o do pão Que todos entrem em uma comunhão Que os menores soltam o revolver da mão Por um mundo de paz sem preconceito Por direitos iguais e mais respeito Eu não pedi adeus no mundo perfeito Só peço que olhem um pouco pro gueto Eu só peço que olhem um pouco pro gueto Eu só quero é ser feliz Eu só quero é festejar Ver minhas crianças sorrir Ninguém mais aqui chora Eu só quero é ser feliz Eu só quero é festejar Ver minhas crianças sorrir Ninguém mais aqui chora Luta, acredita, conquista Clama, deseja, espera Confia, sua hora vai chegar Calma, não se desespera Que o sol brilhe às seis da manhã Invade sua casa, ilumina sua vida Levanta da cama, rega a cabeça Agradece a Deus mais um dia de vida Todo final de tempestade Surge um céu limpo com lida com o íris do céu Crianças correndo no meio da rua Sorrindo e brincando em mim A pobreza é cruel Peço por mais amor e compaixão Que na mesa não falte o do pão Que todos entram em uma comunhão Que os menores soltam o revólver da mão Por um mundo de paz sem preconceito Por direitos iguais e mais respeito Eu não pedi adeus no mundo perfeito Só peço que olhem um pouco pro gueto Eu só peço que olhem um pouco pro gueto Eu só quero é ser feliz Eu só quero é festejar Ver minhas crianças sorrir Ninguém mais aqui chora Eu só quero é ser feliz Eu só quero é festejar Ver minhas crianças sorrir Ninguém mais aqui chora Ninguém mais aqui chora Ninguém mais aqui chora Ninguém mais aqui chora